Então rapaziada, vocês já sabem, o YouTube mudou as regras, então eu mudei o conteúdo, todo vídeo eu vou falar isso para vocês realmente entenderem, deixarem o like, deixarem o like, se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos, qual o melhor MC, melhor flow, melhor bate-volta, deixem aqui nos comentários, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, então eu mudei um pouquinho o conteúdo, vou reagir aqui com vocês, fazer um react das melhores batalhas que eu separei aqui para vocês rapaziada, separei algumas batalhas incríveis, eu sei que vocês vão gostar Então bora lá reagir rapaziada, bora lá, bora lá Branca maçã Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo 3, 2, 1 Na última batalha falei que você era o irmão do gato de botas, você foi feito de chacota, então hoje eu rimo com amor, você é um ovo, sua derrota é cara, então gema de dor, ae Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Ele tenta rimar bem, mas ele nunca é hip hop Tipo esses MC Drogas, eu guardei no ziplock Vê no ziplock, tipo esse MC Gaga, que é minha rima Então, bro, você não consegue, tá ligado, você é puto É que ainda sou criança, é tanta história que eu pareço a do... Na verdade, nada a ver, mas hoje você vai rimar Eu vou mandar sem se fuder Sabe por que que eu rima? Eu vou desenvolver Eu trouxeram uma menor de idade na batalha E no Detroit eu tô batendo Bravo, bravo, bravo Eu sou Chicago Bulls, Johnny, Chicago Tava travando, porra, mas isso é meu sonho, eu vou recuperar Olha aqui, não olha pra baixo, porra Eu vou te matar, você me chamou de cadela Puri, esse é o vacio Pitbulls de canivete e chuauas de fuzil Você entende? Cala sua boca Que é minha vez e você não é sagaz Eu vou matar o xirá só e o sol que não gira mais Bravo, bravo, bravo Eu vou guardar o meu bolso Porra, aí eu fico suído e vou te mandar lá no bolso Se mandar de mano, eu te mato Eu te tratarei, sou sincero Em guitaria, o CNB é um mil Só que conteúdo, o CNB é zero Só pra perceber, sem falar muito E a sua frente eu mando se fuder Sendo de que eu sou favela igual você E se precisar, eu quito mais do que você Tá me entendendo? É desse jeito que eu faço rime E você é baba ovo Pode matar, pode me arrancar Você mata o girassol que eu renasço de novo Tá me entendendo? Barreto amassando Eu não sou o único girassol Olha o tamanho desse jardim Nossa Bravo, 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 bravo Barreto fez... Mandou um fatado e fissou, mano Todas as bocas aqui do jardim Sem pétala Só que esqueceu de olhar o espinho Então, parceiro, entenda Agora vê se aprende E não esqueça Pra você poder reinar Primeiro você deixa a coroa de espinho na cabeça Mas não vamos vestir Pois todo dia o Cristo morre Todo dia o Cristo renasce Todo dia quando eu rimo Garanto que vocês dois correm Você tá incomodado com o sol? Pode ir paliado Isso é complexo Digue, caro que voa perto de mais do sol E saiu, foi queimado Bravo, bravo, bravo O guri amassou também O guri Barreto rimou muito, mano Ele é cão Por isso o papo é pra mim Pede na satreca Eu pego o triquinho A flowback Preto é fló que se cheira E sim Cê entende? Como eu faço, parceiro Pode ir pra aqui na levada Eu me engordo Me incomodo com o sol Ele me incomoda Quando eu vejo o camarão na baixada Entendi tudo o que você falou Se a questão é hip hop Eu mostro o amor Preto é fló que se cheira Só que na minha quebrada O moleque não cheira a flor Os moleque não tão com flor na mão Os moleque não vai ter providação E é por isso que eu falo Que salvação Mas toque o microfone Não com o oitão Barreto maçã Que é palavra lírica Que consegue matar Ou salvar uma vida Por isso que é arma Brasgueiro Então eu mantenho o passo na calma É arma sim Arma da mente Aquela que acerta A mente e a alma Arma da mente Eu vi Do início até o fim Engatilhada Clique, clique Toque, poque As baleras de vestir Não acertou Então eu te falo Que agora Cês não tem visão Se eu não queria Arrancar o girassol Eu fiz isso por vocês Joguei no teu caixão Brabo demais Brabo demais 3, 2, 1 Viva Sabe o que eu faço O Mark Manor Hora é sem respeito Tô tento pra ir Eu sou do Praile Toma meu dedo no meio Bravo, brabo, brabo, brabo Bravo, brabo Ele balança o rosto Eu faço o posto Mano, eu boto uns pontos na cara Não adianta ter balançar o rosto Você tá ligado Meu mano, o que desvacar é o meu gosto É por isso que eu consigo fazer Uma hora, a gente toda hora Eu posso fazer rito de regras Até agora Ei Faz caricatura, meu mano Eu quiser ganhar pontos Hoje não tá esplancando o altar Eu não vai ter disco Eu não tô esplancando Tá duvidando há muito tempo Com certeza sai do dedo do meio Dedo do meio não é argumento Vamos sempre a minha levada E eu faço o meu improvisado Agora tomando o teu dedo no meio Depois ele fala É no cu do Prado Bravo, brabo Tá ligado? É igual o Hancock Sabe a minha rima é rara Ficha pode otário Que não muda a cara Vai para a cara Muda a gente cara Tá ligado que você apanhou É o contrário Você não é otário Você é um montário Eu vou a maçã Você é o meu pai É para a favela Esse dedo eu vou botar na sua boca Para ver se com cala ela Brabo Bravo, brabo Amassando Amassou 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 E quem tem outro não é MC, como que o cara não tem uma carreira e sufragando o nome em cima do Rufi? Carai, sem maldade vai embora, como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Tô suave pai, você ficou no base, sequer conheceu o nome do bravo, foi quem te bateu nessa primeira fase O cara não bateu, tem a trajetória, é, é que você acha que é o lopote, é o que define uma história Veja que ele falou que o chamo não tem carreira, vai se fuder, até ontem eu não tinha carreira, hoje eu faço o alenço e bate você Bravo, bravo, batalha insana rapaziada, eu gostei muito dessa batalha Como é que é? Esse é o, esse é o, esse é o, esse é o Todo ano mesmo o topo de MC do ano, de MC do mês, da semana isso a cada plano Eu não quero ser isso, pois sou da favela, sou MC dentro de casa e também fora dela Eu também sou mestre de cerimônia e espaço, a rima que é boa, calma que eu amasso Eu posso ainda não ser, calma que eu mando bem, é o proceder, se eu não fazer, você que vai fazer? Sim, e tô fazendo há muito tempo, então respondo sim, por isso que meu rap é mais que hediondo MC é a sigla do JP, de messe de cerimônia, o Danny é muito clichê Bravo, 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 bravo Sem maldade, hoje nessa eles pagam pra me ver As rima já durou, eu não sou muito clichê Eles não me davam nada, hoje eu cobro muito cachê Tá cobrando muito cachê, mas em ponte, essa porra aí vai pagar o quê? Se você não tem a peso, seu valor eu reconheço Mas essa porra é IT, então não coloque preço Eu não coloco preço, sem calor, sem rancor Porque isso daqui tem o meu valor Vai me dar o quê? Eu sou sujeito homem Comida na mesa pra nunca mais passar fome Boa, 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 boa É isso, é isso Bravo demais, irmão E quando eu falo, eu faço assim Não falo do que isso que me deu Falo do que tirou de mim Isso, isso, isso Isso aqui é uma parada que cuida da nossa vida E salta várias Na verdade, acaba com a minha Sem maldade você se puteu Eu não cometi suicídio Eu só tava tentando matar o cara que mata eu Insano, mano, insano, mano Então rapaziada, você já sabe como é que o YouTube muda as regras Eu tenho que todo dia fazer aqui uma reação Vou trazer vídeos todos os dias aqui para vocês Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600, me inscrevam Deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal E meu slogan é de Tamo junto, é nóis Falou Tchau Tchau Tchau